Oi, cheiai, meu filho. Oi, cheiai. 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 que inclui todo o tipo de trabalho. Não tem importância de quem trabalha com conta própria, com essa equipe, com o esticulador, porque não poderia ficar lá, mas não. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu senti que eu só fiz uma possibilidade muito grande. É o Brasileiro Primeira, esse é o Brasileiro Primeira, né? Agora a gente fala de grandes detalhes internacionais de hoje, então vamos ver o que vai entrar em 2000, o Brasileiro Conservador do primeiro mês, o ano de São Paulo, vem ser um país, o que a gente tem antes, a maioria foi visitado o Brasileiro Primeiro, mas não está de fim, mas não está de fim, A gente vai agora até longe, vamos conversar com o nosso correspondente, e mais detalhes para a gente ver esse cenário aí. De novo, e a gente não tem, inclusive a gente falava por aqui, e na sua edição está indo se botando, e o mesmo momento, e o mesmo tempo, o que está acontecendo, e o que está faltando em cima na hora, com o Jardim é um lugar, né? Com esse cenário, que a gente tem agora, o que o Jardim não tem capacidade, para Jerry pneu, já, nem pouco de que é público de Jesus quer dizer. É verdade, eu falo de vez, eu falo de uma pessoa, eu falo de uma vez, e a gente foi morrendo ele, e agora, o que está acontecendo, eu tenho uma ideia muito afetada, para o Jardim, para o Jardim, para o Jardim, para o Jardim, eu estou vendo, que eu tenho que saber a mais, que a pessoal de Jardim, Obrigado. 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 Obrigado.